O Bloco Urubó surgiu em 2010 através de alguns jovens moradores aqui do bairro. Um dos objetivos do Bloco Urubó é o resgate dos tradicionais carnavais de marchinhas, principalmente na freguesia do Hóquia, um bairro tradicional, um dos cinco bairros mais antigos da cidade. Nesse ano, o Bloco Urubó sai no sábado, no domingo e na terça-feira de carnaval, com concentração a partir do meio-dia na Casa de Cultura Salvador Liga Bui. A partir das 13h até as 18h é o desfile. No sábado e no domingo, das 10h da manhã às 1h da tarde, é o Urubózinho, a matinê para as crianças. Caimaru, jornal do Rio de Janeiro, qual é o seu nome? Mônica, Vanessa e Ana Cláudia. Estou curtindo aqui o carnaval na freguesia do Hóquia. É para você, amor. Depois a gente se pôs para o sábado. Aqui está alocado. Isso aí, o jornal urubo do carnaval também. Vejo vocês lá no sábado. O sábado do carnaval gravando aqui. Então, esse foi o bloco do Corpo. Foi essa aqui. Caimaru, jornal. Coop. Não, não, não. Ai, Bi... Coop. Cor Xi. Coop. Coop. Coop.